Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje, a gente vai explorar os princípios para você gerir melhor o seu tempo, melhorando o seu desempenho, a sua energia, a sua produtividade, sem negligenciar o seu descanso e outros aspectos fundamentais da sua vida. Por isso, nós vamos nos basear no artigo Administrar a sua energia, não o seu tempo. Escrito pelos professores Tony Schwartz e Kathleen McCarthy e publicado na revista The Heart. Esse artigo oferece algumas lições valiosas e práticas sobre como nós gerenciamos a nossa rotina. Mas antes da gente seguir, eu quero pedir que você reflita sobre algumas perguntas. Primeiro, como você reage à pressão no trabalho? Quando você tem um projeto importante para entregar e precisa cumprir uma meta, como é que você costuma agir? Você aumenta a sua carga horária de trabalho? Sim? Se isso te parece familiar, então continue comigo, porque eu tenho algo a dizer que será de grande valor a sua rotina e ao seu trabalho. A gente vai entender o que os professores defendem no artigo. Eles afirmam que ao aumentar a carga horária, nós estamos utilizando um recurso finito, que é o nosso tempo. Isso afeta não apenas o nosso desempenho, mas também a nossa saúde física, emocional e mental. Foque na questão da gestão da energia, não na gestão do tempo. Quando nós dedicamos mais horas ao trabalho para atingir um objetivo, é como se a gente sacasse um banco com recursos limitados. Seu dia tem apenas 24 horas e você não pode estender esse tempo. Por isso, a proposta deles é brilhante. Em vez de você focar no tempo, gerencie a sua energia. Veja esse trecho do artigo. Abre aspas. Os executivos entrevistados relatam que, apesar de se esforçarem cada vez mais para manter o ritmo, sentem-se à beira do colapso. Fecha aspas. Talvez você já tenha se sentido desta maneira. Atividades que antes eram concluídas em uma hora, agora exigem o dobro do tempo e do esforço para o mesmo resultado. E o seu nível de estresse, cansaço, ansiedade aumentam, porque você está focado no tempo, em vez de gerenciar suas fontes de energia. As quatro fontes de energia que Schwartz e McCarthy explicam, são as seguintes. Primeiro, corpo. Energia física. Emoções. Energia emocional. Mente. Energia mental. E espírito. Energia espiritual. Vejamos como você pode utilizá-las. Primeiro, energia física. Para gerenciar melhor a sua energia física, é preciso que você durma bem. É isso mesmo. Vá para a cama mais cedo, diminua a ingestão de álcool para ter um sono reparador. Se você tem filhos, por exemplo, você sabe que dormir todas as horas necessárias são consideradas um luxo, né? Conseguir isso. Porque sempre em algum momento da noite o seu sono vai ser interrompido. Mas se você conseguir dormir mais cedo, isso pode ajudar você a recarregar as suas energias, mesmo que haja alguns despertares durante a noite, digamos assim. Segundo, regule o seu estresse. Veja o que o artigo diz. Abre aspas. Pratique atividades cardiovasculares três vezes por semana. E musculação pelo menos uma vez. Essas atividades cardiovasculares, seja uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, se você fizer pelo menos três vezes por semana, elas vão ajudar o seu corpo a equilibrar os níveis de cortisol. Imaginemos uma pessoa que esteja conseguindo dormir um pouco mais cedo. E agora ela pratica algum exercício físico. O seu desempenho já vai ser muito melhor. Ainda, alimente-se de forma equilibrada. Coma pequenas refeições a cada três horas, para manter a energia ao longo do dia. Almoçar de maneira leve, por exemplo, evita aquela sensação de cansaço depois da refeição. Claro, existe explicação científica para isso. Mas o que eu estou te dizendo é, para fins de energia, de energia física, essa alimentação leve, bem distribuída ao longo do dia, é melhor. Uma pessoa com privação de sono, onde é que ela compensa isso? Ela compensa na comida. Chocolate, refrigerante, doce em geral. Pois é. Outro ponto importante é fazer pequenas pausas durante o trabalho. Ao longo do dia, faça pausas curtas. Você pode se afastar da sua mesa a cada 90 minutos, ou no máximo 120. Pequenas pausas regulares têm um efeito benéfico nos seus resultados, porque elas impedem que você experimente um bloqueio criativo, ou no longo prazo, uma exaustão emocional. Uma pessoa que mantém um trabalho focado de três horas direto, não vai ter o mesmo ritmo de produtividade do que aquela que aprendeu a introduzir pequenas pausas, que servem para recarregar as energias entre uma tarefa e outra. Nos estudos, por exemplo, você diz assim, ah, eu vou estudar de uma hora e meia. Quando você finalizar esse intervalo de tempo, o ideal é que você destine meia hora para descanso. Leia outro livro, uma amenidade, tome água. Dessa forma, você vai render muito mais. Porque não é uma questão de tempo, mas de energia, concentração, compreensão, produtividade. Segunda energia, energia emocional. Gerenciar suas emoções é essencial para manter um estado de equilíbrio. Para concretizar esse processo, eles dizem que você deve, abre aspas, com a respiração abdominal profunda para gerir a sua emoção. Por quê? Porque quando você está irritado, impaciente, ansioso, você ativa um modo que eles chamam de modo de luta ou fuga. Quando você está estressado, irritado, ansioso, seu corpo libera receptores para te afastar desse estado. Por isso, respire fundo para sinalizar ao seu corpo que você não está em perigo. Então, ajudá-lo a relaxar. Você também deve buscar cultivar emoções positivas ao longo do dia. Evite ficar se criticando o tempo todo. Em vez disso, reconheça os seus esforços, celebre as suas conquistas. Troque esses pensamentos autocríticos constantes por frases do tipo estou fazendo o meu melhor, estou trilhando o meu caminho positivo, estou crescendo. É isso aí. Terceira energia, energia mental. Eles dizem, Quando você está executando uma tarefa que exija alta concentração, fique longe do telefone, de e-mails, para reduzir as interrupções. Quantas vezes você já se atrapalhou pelo excesso de informações para direcionar a sua atenção? Evite essas interferências, como verificar o telefone, responder o e-mail, o tempo todo. Após eu ter implementado isso na minha vida, o que eu sugiro a você é estabelecer horários fixos para responder todas as mensagens. O que eles também sugerem é o seguinte. Todas as noites, identifique quais são os desafios mais importantes para o dia seguinte. Transforme esses desafios mais importantes na sua prioridade, assim que você chegar ao trabalho. Quando você inicia o dia pela tarefa que você considera mais complexa, mais importante, isso torna mais fácil a execução das demais tarefas depois. Você tem uma sensação de que o seu dia já rendeu. E por fim, quarta energia. Energia espiritual. Dedique tempo e energia para aquilo que é mais importante para você. Se você tem um valor fundamental, como por exemplo, ir à igreja ou passar um tempo com a família, reserve um tempo inegociável para isso. Porque ao viver seus valores, você nutre a energia espiritual e se sente mais alinhado e satisfeito consigo mesmo. Encerrou um longo dia de trabalho, no caminho de volta para casa, ouça uma música relaxante. Nos últimos minutos, para você chegar mais tranquilo. E aí você vai chegar mais tranquilo nessa casa e vai se conectar melhor às pessoas que você ama. Essas são as principais lições que eu gostaria de compartilhar com você. E para que elas sejam realmente úteis em sua vida e você se beneficie, eu quero lhe propor um desafio. Combinado? Então, recapitulando o que nós falamos anteriormente, você vai incluir pequenas pausas ao longo do seu dia. 1. Evitar trabalhar por várias horas seguidas, sem descanso, sem intervalo. 2. Separar pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, para uma atividade física cardiovascular. 3. Alimentar-se de maneira equilibrada e manter o foco no gerenciamento da sua energia. 4. Essas mudanças podem transformar a sua vida e o seu desempenho. Eu espero que esses conselhos sejam úteis para você e ajudem a multiplicar o seu bem-estar e a sua produtividade no dia a dia. Aplique-os e compartilhe comigo, tá? Como isso se dará. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir. E ativar as notificações para não perder nenhuma dica futura. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau.